É… Então, o que a gente tá falando mesmo? Desculpa. É do porquê de você não querer lançar um álbum agora, tipo… Querendo ou não, Manu, você tá frustrando os fãs que queriam muito te ver aqui. Eu tô… nesse momento? É, né, porque você tá falando que não tem vontade, não pretende. Tá, vamos lá. Não é que eu não tenho vontade. Você falou que não tem. Hoje. Hoje. Mas tudo pode mudar. Tô analisando por que eu não tenho essa vontade. Eu acho que é porque eu me coloquei uma pressão meio fora do comum nos últimos anos pra conseguir equilibrar essas caixinhas. E… demanda saúde mental, que talvez eu não tenha. Ah, Manu, vai fazer sua arte na praia, então. É, mas não quero nem na praia. Não quero nem na praia. Eu, hein? Não, vou fazer minha arte, mas não sei quando e nem porquê. Você veio num programa de maior sucesso do Brasil hoje, vamos combinar, tá? Você não veio em qualquer lugar, né? A sua amiga Bruna Marquezine veio aqui quando ela tinha feito filme… Verdade. Lá fora, ela tava no melhor momento, ela tava no melhor momento da carreira dela, porque ela tava fazendo filme internacional, tentando acabar com a greve dos roteiristas, que eu consegui. Uma semana depois, a greve dos roteiristas acabou. A Anitta veio pra cá pra divulgar álbum. Sim. Então, assim, eu sei a potência que meu programa tem, eu sei que eu sou vendida ao mercado, e eu sou, hoje, uma apresentadora pop… Sim. …por conta do mercado, porque senão eu tava aqui de chinelo, e eu não tô. Meu sapatinho aqui, ó, custa 10 mil reais. Olha que coisa linda, foca aqui. Eu também, o tibaca. 10 mil reais, 10 mil. Não sei quanto custa. Só esse sapatinho aqui. O meu é emprestado. Tá, não, eu também, mas o que vale é o preço, entende? Eu tô usando sapatos de 10 mil reais, entende? Sim. Então, eu sou essa artista pop. Agora, você vem pra cá, sem… Não quero lançar. Por que você veio? Óbvio que você tá sendo paga, eu sei. É óbvio, isso eu sei. Tá, amiga, vamos lá. Eu acho que a gente entrou numa vertente um pouco obscura. Sim, você achou que no meu programa que você ia rir, que eu ia ser super a falar o que você quisesse. Não. Não, óbvio que não. Mas o que eu tô querendo… Eu tenho coisas pra vender, por exemplo, estou abrindo uma produtora audiovisual. O que faço bem, não faço bem, faço curta bonitinho. Sim. Que é o seu lugar por trás das câmeras. Você tá se descobrindo nesse lugar. Mas por trás e na frente, né? Por exemplo, no curta, eu atuei. É pra fazer os seus projetos audiovisuais. É mais ou menos por aí. Pensei, pera, na música estou muito insegura nesse momento. Acho que realmente, sei lá, preciso respirar, ver quem eu sou, o que eu quero fazer. De repente, venho com um álbum incrível, de repente, não venho com um álbum nunca mais. Mas eu senti que eu precisava de uma parada. Até porque, o que eu fiz nos últimos três curtas? Critiquei tudo e todos, inclusive eu. Então eu senti que eu tava com uma vibe meio pesadona. Sim, foi. Foi mesmo. Né? Falei, tô fazendo uma crítica, mas tô fazendo uma crítica a tudo. A hipersexualização. Tô falando que tô com 31 anos, tô cansada. Tô falando que tô pronta pra desagradar, mas nem sei se tô. Nem sei se tenho tanta coragem de se desagradar tanto. Então, acho que eu abri assuntos que quando eu olhei, falei, tá bom, chega, agora uma pausa. E você gosta? Do que eu lancei? Do projeto em si, das músicas? Gosto muito do projeto. Mas eu sei que ele não foi um projeto pensado pra ser um projeto musical. Eu nem sabia se eu ia lançar as músicas em plataforma de música, ou se existisse só os curtas. Então, eu entendi que era mais sobre os curtas do que era sobre as músicas. Então, por isso que eu falei, tá, isso não é um álbum, isso foi um projeto pontual. Quero lançar um álbum? Quero. Mas no momento, não sei como, nem quando, nem porquê. Mas eu acho que isso despertou e deixou mais clara a minha vontade de ir pro audiovisual, de fato. E de contar histórias, de fazer roteiro, de dirigir. É, até porque quando você fez também, é... Deve ser horrível dormir sem mim. Eu acho que você também viu o grande sucesso que deu, né, o curta que você fez. Foi um curta, não foi? Foi, foi também. Então, aí foi onde também despertou a vontade de você fazer esse outro, né? Exatamente. Não, ali foi a primeira vez que eu dirigi, de fato, e que eu uni, né, a combustão que tava depois do Big Brother ali, e que eu usei aquilo pra unir várias frentes da minha carreira. Então, realmente, foi primeiro ali, depois Gracinha, que também foi um média-metragem, e depois os curtas. Então, eu entendi que eu gostava muito da parada da narrativa. E desses três, qual que você gostou mais? Gracinha, o Projeto, que não tem nome, e o Deve Ser Horrível. Um Projeto com o teu nome é muito bom, né? O... Acho que o Programa de Proteção à Carreira Artística, porque eu acho que foi um... De tudo... Eu usei tudo que eu aprendi, foi o mais bem acabado ali. Tipo, acho que o roteiro tava no ponto, a atuação tava legal, tava esteticamente bonito. Então, acho que ali foi um upgrade de tudo que eu experimentei. Agora, o que os fãs mais gostaram, qual que você acha que foi? Acho que desse, esse foi maior que o Deve Ser Horrível de Mim Sem Mim. É lógico, né? Ah, tá. Justo, né? O ano era 2020. É, o ano era 2020, você tava loira. Não, mas eu amo aquele clipe. Você tava super vendida ao mercado. Maravilhosa. Mas você vê que ali eu já dava indícios. Eu já dava indícios. É, já dava indícios. O clipe é sobre o quê? Sobre uma... uma diretora, né? É, mas tipo, a Manu não veio, a Manu deu piti, ela não apareceu. Então, a diretora vai cumprir todos os requisitos. E a música é maravilhosa, incrível, essa música é incrível. Foi você que fez? Foi você que escreveu? Eu que fiz, sim. Nossa, maravilhosa essa música. Eu e Gloria Groove, né? Ela fez a parte dela. Ah, ela fez a parte dela? Por quê? Você ficou com preguiça? Porque a menina é compositora das boas, né? Sim, sim. Vocês escreveram juntas numa salinha? Não, porque era pandemia. Ah, pra trabalhar não sai de casa. Agora é pra conhecer, pra arranjar marido, pra ter alianças aqui no dedinho. Engraçado que saiu. Vai pra clandestina. Então, foi a distância, foi a distância. Foi a distância, inclusive. A gente se mandou as partes das músicas. E eu fiquei chocada. Quando ela mandou, eu falei... Mas você tá... Tipo, eu não ia... Ela colocou autorreferências, né, então... Eu achei muito engraçado, e ela ainda nem sabia do clipe, do que ia ser, e teve tudo a ver. Sim, não, ficou lindo. Aquilo ali, na hora do show. Que agora ela... Não sei se ela ainda tá cantando nos shows dela. É, eu vi há um tempo atrás. Mas quando ela cantava, nossa, teve um dia que eu saí correndo. Porque eu tenho, gente, acesso a camarins, né? Tenho acesso à área VIP, né, camarotes. Então, eu fui correndo só pra cantar essa música. É muito bom, né? Muito incrível. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês. E ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho